E olha, um recém-nascido foi encontrado abandonado, próximo a uma lixeira, hoje de madrugada, no bairro Alto Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese está no local e ao vivo tem as informações pra gente. A mãe dessa criança já foi identificada, Joyce, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Não, ainda não foi localizada. E esse bebê, um menino de aproximadamente três meses de vida, foi encontrado dentro de um bebê conforto, aqui no bairro Alto Rio Preto, próximo a rodovia Washington Luiz. Ele foi encaminhado ao Hospital da Criança e Maternidade, aqui de São José do Rio Preto, e o Conselho Tutelar foi acionado. Eu conversei agora há pouco com o juiz da Vara da Infância e Juventude, aqui de São José do Rio Preto, Evandro Pelarim, que deu mais detalhes sobre esse caso. Ele está no hospital, muito bem cuidado, lá no Hospital da Criança, passando bem, segundo o boletim que nós recebemos há pouco. É um bebê de 15 dias, menino, e nós vamos aguardar a alta médica. Enquanto isso, também aguardamos a polícia se traz alguma evidência de familiares ou quem que o abandonou. Muito provavelmente, não encontrando nenhum familiar, enfim, muito provavelmente foi uma responsabilidade também de quem o fez, esse menino vai para o cadastro de adoção. Nós já vamos chamar o cadastro de adoção e encaminhar ele para a adoção. Pois é, Casa Grande, ainda de acordo com a polícia, a ligação que foi feita para socorrer esse bebezinho foi feita de um orelhão na cidade de Mirassol, e a mulher que fez a ligação não quis se identificar. Ainda de acordo com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, quem for pego, abandonando um incapaz, pode ter uma punição de até seis anos de prisão. Casa Grande. Só fazendo uma pequena correção, a Joyce falou três meses, mas na verdade a criança tem cerca de três semanas, viu? Então aí nesse caso que nós trouxemos agora, vamos continuar acompanhando, porque é um caso muito grave. Eu me lembro muito bem de um registro aí no ano passado, se eu não me engano, em 2018, ou finalzinho de 2017, um caso na região de Arassatuba, uma criança também foi abandonada na calçada. Uma história muito semelhante, viu? Muito semelhante agora a gente trazendo mais esse caso em Rio Preto. Aquela velha história, existem formas corretas da pessoa que não tem condições de criar uma criança, fazer, colocá-la para adoção. Então não precisa abandonar na rua, gente. Pode colocar a vida da criança em risco e, claro, é muito triste, muito traumatizante também para o futuro dela. Por isso que é importante buscar informação, inclusive no hospital ou então no conselho tutelar. Obrigado pelas informações. Joyce Cremonese ao vivo aí de Rio Preto, trazendo os detalhes para a gente desse caso.